Nacer, viver, que o Santos morrerá, o orgulho que recorre, que o Santos morrerá Salve, salve nosso Santista Santos e Minuto na Árabe, trazendo notícias do peixe que aconteceram nesses últimos dias Mas antes eu tenho um recadinho pra vocês Que esse vídeo é um oferecimento a Barbearia Itapemacite, nosso parceiro do canal Se você quer mandar aquele corte maneiro e não sabe onde, é lá na Itapemacite O melhor de tudo, hein Se você for inscrito no nosso canal e estiver seguindo a página da Barbearia Você ganha uma limpeza de pele grátis no corte de cabelo Tá esperando o que? Vai tá passando as informações da Barbearia também com preço e tudo Preço amigável, vai lá, segue os caras no Instagram Fique por dentro do trabalho deles e não perca tempo A gente se orar e vai lá, valeu? Em entrevista ao jornal O Jogo de Portugal O técnico Jesualdo Ferreira diz que está cansado de fazer nada Ele não vê a hora de voltar e diz que sente falta da rotina de trabalho Copete, que está emprestado para o Everton do Uruguai Diz que pretende voltar ao Santos para ganhar primeiro título com a camisa do Peixe E ele também destaca que ficou muito perto disso acontecer Enquete realizada no site Diário do Peixe Luiz Álvaro de Oliveira, o Laor, foi eleito o melhor presidente do Santos no século XXI E você também concorda? Comenta aqui embaixo se você também concorda que o Laor foi o melhor presidente que o Santos teve no século XXI Santos espera renovar com o Lucas Veríssimo já nos próximos dias E ver negócio como certo Peixe mantém otimismo O novo contrato vai até dezembro de 2024 E multa rescisória de 70 milhões de euros 400 milhões de reais para times estrangeiros E esse foi mais um vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado Vai deixando o like de vocês aqui embaixo E compartilhe com toda a nossa Santista E se você estiver chegando agora já se inscreva no canal E ative o sininho aí para ficar por dentro das notificações Beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima!